Ainda bem que chegou. Chegou em cima da hora, mas chegou. Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje é dia 8 de novembro, o dia do aniversário da Thaís. E essa caixa aqui, essa caixa misteriosa que eu já abri, vai ser uma surpresa, mas vai ser uma trollagem que eu vou tentar fazer com a Thaís. Como hoje é dia 8 de novembro, que é o aniversário da Thaís, eu vou pegar e vou meio que fazer uma surpresa aqui pra ela. Eu comprei ali um bolinho, uns docinhos, vou colocar algumas bexigas em algum lugar e vou dar essa caixa misteriosa pra ela. Eu vou embalar ela, claro, só que eu acho que ela vai ficar muito puta comigo na cara, ela vai ficar muito pistola comigo, porque aquilo ali, galera, não é um presente de dar no aniversário. Sinceramente, não é. Eu comprei aquilo, porque, na verdade, a gente precisava disso, aí eu decidi comprar. Só que eu vou trollar ela, falando que esse vai ser o presente de aniversário dela. Tenho certeza que ela vai querer me matar, velho. Mas, no final de tudo, eu vou dar um presente que eu comprei pra ela. Na verdade, ela queria muito um anel de formatura, só que esse anel de formatura tá muito caro agora e não dá pra mim comprar. Aí, eu resolvi comprar uma pulseira pra ela, prata, pulseira bem bacana, bem top. Vocês vão ver durante o vídeo, quando ela abrir. Só que eu vou esconder esse daqui e vou dar aquela caixa. Ela vai ficar, nossa, ela fala, nossa, que caixona, tal. Acho que ela vai ficar animada pra caramba. Quando ela abrir, meu Deus do céu, ela vai ficar louca comigo. Só que o problema é o seguinte, galera. Eu tenho que pegar e dar um jeito de, meio que deixar algumas bexigas, algum... Fazer, tipo, um negócio meio surpresa, falar como se fosse uma coisinha surpresa. Porque eu ainda tenho que buscar o Cauê na escola e depois ir buscar ela lá na loja, no escritório dela. Só que eu não sei como que eu vou fazer pra poder ela chegar e eu e o Cauê pegar ela de surpresa, cara. Não sei se eu deixo tudo meio no jeito, mas escondido, as bexigas e tudo. Aí, eu falo pra ela, amor, vai tomar banho rapidinho que a gente vai sair a algum lugar. Aí, enquanto ela vai tomando banho, eu venho aqui e preparo a mesa, tudo. Pra depois instalar as câmeras, poder pegar ela, pegar a reação dela. Não sei ainda como que eu vou fazer, galera. Mas, sinceramente, ela vai ficar muito pistola com isso aqui, velho. Que eu vou entregar pra ela. E eu vou ter que embalar. Já estou com as embalagens aqui, pessoal. Embalagem grandona. E vamos ver o que que vai dar. Galera, peço pra vocês deixarem um momento de like, se inscrevam no canal. Eu sei que vocês gostam de trollagem. E vai ser meio que uma trollagem. Eu trollando ela no aniversário dela com um presente aí que ela vai ficar muito pistola, velho. Então, não esquece de deixar o like e bora pra mais esse vídeo. Bom, galera. Eu vou embalar essa caixa. Não vou mostrar pra vocês ainda o que que é. Que vocês vão ter que ficar durante o vídeo aí pra poder ver o que que é isso daqui. E pegar a reação dela. Só que ela vai ficar muito pistola. Porque se me desse uma coisa dessa no aniversário, ou qualquer mulher que recebesse um negócio desse no aniversário, ia ficar pistola. Vai falar que não vai ficar chamativo. Só que agora eu tenho que pôr um laço aqui. Comprei esse laço aqui, cara. E eu não faço ideia como que põe. Ele tem esse negócio aqui. E agora, velho? Como que eu faço isso aqui? Eu não sei como que faz isso aqui, velho. Ah, velho. Eu vou pôr assim, ó. Vou colocar uma fita. Não sei o que eu vou fazer, não. Vou colocar uma fita aqui. Eu não vou saber fazer isso, não. Ficou feio pra caramba. Eu acho que ficou bom, velho. Tipo assim, não... Eu passei uma fitinha ali. Eu não sei como que eu fazia isso aqui. Dei uma enrugadinha aqui. Mas ficou louco, mano. Olha o tamanho dessa... Eu chegar assim pra ela e falar Taís, olha aqui, mano. Ela vai ficar louca, velho. Ela vai falar Nossa Senhora. O que que será? Ela vai ficar pensando Na hora que ela abrir Ela vai se surpreender. Ela vai pegar e vai querer me matar, mano. E agora? Eu vou ter que esconder o bolo Na geladeira, algum lugar que ela não viaja. Esses docinhos. Vou deixar as bexigas cheias. E as velas. E vou esconder o presente dela. Bom, galera. Eu não sei como que eu faço. Se eu mando ela, falo pra ela tomar banho. Aí eu preparo as coisas aqui. Eu acho que vai ter que ser o jeito. Porque se eu deixar pronta aqui, eu não vou conseguir ligar a câmera. Eu não vou pegar a reação dela. Aí ela já... Vou ter que ligar a câmera e ela já vai estar aqui. E eu quero pegar a reação dela, vendo o bolo, vendo as coisas ali e tal. Pra ela pensar que é uma festinha. Que eu tô fazendo uma surpresa mesmo. Pra poder ficar legal o presente. É meio que uma trollagem. E depois, mais tarde, à noite, eu vou levar ela pra jantar em algum lugar aí. Pra comemorar o aniversário dela. Então, assim que der tudo certo, galera. Que ela... Vou fazer desse jeito. Vamos falar pra ela tomar banho. Assim que ela estiver tomando banho, eu ligo as câmeras. E ponho pra gravar duas câmeras. Falo que é o aniversário dela. Aí eu falo pro Cauê pra ela começar a cantar parabéns. Incender a vela. E vamos ver o que vai dar, galera. Vamos trollar a Thaís. Pessoal, ela acabou de me mandar mensagem. Que é pra mim ir lá buscar ela. Então, eu já deixei tudo no jeito. Tem que jogar esse aqui fora. Esse aqui também tem que guardar. Guardar aqui fora pra ela não ver. Esse aqui eu vou banhar aqui. Vem aí. Ela vai e vem, tá? Tá bom? Espero que dê tudo certo. Eu tenho que fazer... Ela ir direto pro banheiro. Pra ela falar que ela tem que tomar banho. Falar que eu marquei um... Um... Ah, não sei. Falar que eu marquei algum horário, alguma coisa. Lá em algum restaurante. Não sei, não sei. Vou ter que inventar alguma coisa. Ela tem que ir direto pro banheiro. Tomar banho. Pra mim poder conseguir ajeitar aqui. Porque se ela for mexer nas coisas, ela vai acabar encontrando, velho. Então, vamos lá. Vamos lá buscar ela e o Cauê. Bora. Galera, a minha irmã acabou dando uma carona pra Thaís. E ela tá na minha mãe junto com o Cauê. Eu tô indo lá agora buscar eles. E eu resolvi falar pra ela... Tô gravando um vlog que eu vou fazer uma surpresa pra ela. Que eu vou levar ela num restaurante. Que eu fiz uma reserva num restaurante lá. E eu quero filmar a reação dela. Pra poder ser a surpresa. E vou falar pra ela chegar em casa e já ir direto pro banheiro tomar banho. Pra poder dar certo. Tô quase chegando aqui. E vamos ver o que ela vai falar, velho. Vou falar que já estamos quase atrasados. Que a reserva é pra sete horas. Então, tem que chegar e tomar banho rapidão. Oi. Oi. Hoje é aniversário da minha mãe? Hoje é aniversário da sua mãe, cara. E hoje eu ganhei cartinha na escola. Ganhou cartinha? Uma cartinha, senhor. Que da hora. Ah, tem mais duas lá na casa da Alice. Amor. Ó, tô gravando um vídeo aqui. E é o seguinte. Hoje é seu aniversário. Parabéns, né, Camila? É o aniversário da mamãe. E eu reservei... É... Eu fiz uma reserva num restaurante lá em Maringá. Só que essa reserva é pra sete horas. Um local muito top. E eu vou gravar porque eu quero ver a sua reação lá, cara. Muito top. É, eu e o Camila vai levar você de presente lá. Posso ir, pai? Nós três. Presente. Aonde que é? Ah, é surpresa. Só que é sete horas a reserva. Mas o que é isso daqui? E o meu presente? Então, esse é seu presente. A reserva lá no local. Pai, o que é isso? É isso aí da sua mãe. Mas só isso? Ah, não é só isso. Você já ganhou presente do seu pai hoje. Mas eu queria um presente seu. Não, mas você vai gostar porque lá o local é da hora. Só que é o seguinte. Lá é sete horas. Já? Sete horas. Tem que chegar em casa. Você já toma banho rapidão. Aí depois, enquanto você vai... Então, chega em casa, toma banho rapidão. Enquanto você vai se arrumando. Aí eu já coloco o Cauê pra tomar banho. Depois eu vou rapidão. Tem que ser de gelo, cara. Mas você pode ter que lavar o cabelo, tia. Não, não vai dar tempo, não. Beleza? Passou uma água no cabelo. Passou uma água. Esse é o presente que eu e o Cauê vai dar pra você de aniversário. Tá bom? Vamos, Cauê. Ah, tá com a cara chata. Tô. Rapidão, hein, Thaís. Galera, ela tá saindo do banheiro. Amor, irmão, tá aqui. Sim. Calera, ela tá saindo do banheiro. Ok? Não. Sim. Sim. Tchau, tchau. 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 Parece que ela não gostou? Você não gostou, amor? Não, eu gostei. Sinceramente, fala. Você não gostou? Não, eu gostei. É bonita. Tudo, mas eu não achei que seria da panela de aniversário. Nossa, olha aí. Um monte de panela. Você queria o quê? Ela estava perguntando todo dia que queria um anel. Mas anel não tem, é muito caro. Então eu achei que poderia ser um anel. Mas um anel desse, mãe? Um anel. Mas tem outro presente aqui pra você. É outro presente. É outro presente. É outro presente. É outro presente. Mas não é anel. Não é anel. Não é anel não. Pode abrir? É. Pode abrir. Não é anel não, filha. Não é anel não, filha. É. Cala a boca, mãe. Cala a boca, mãe. Olha que filantro. Olha que salve. Não vem não, mano. Eu comprei de coração. É uma Pandora. Eu lembro que um dia você tinha falado que queria uma. Já comprei dois pingentinhos aí. E um veio de cozinha. É de cozinha? Comprei negócio de cozinha. Olha, louco, você ia dar água do gênio, filha. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver. Mostra aqui pro pessoal ver. Que lindo. Você gostou, amor? Aham. Deixa eu mostrar pra eles. Não é um anel, mas... Deixa eu mostrar pra eles. Ei, ei, Cali. Nossa, o meu Cali já tá estragando tudo meu presente, cara. Mas eu não tenho que pegar na mão. Eu nem terminei de ver. Pessoal, eu não sei se isso aqui é uma chaleirinha. Não sei se vai pegar bem na câmera. Que lindo. A lâmpada do gênio. Põe aqui. Agora tem que recher de burloque aqui. Ah, então. Me arrependi de ter comprado isso aqui. Cada negocinho desse aqui é uma fortuna. Ah, eu sou uma princesa. Agora eu tenho a minha carroça. Gostou, amor? Então, obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Cauê. Mãe, você gostou de ouvir panela? Agora eu gostei. A panela, você não gostou? Agora eu gostei. Agora você gostou. Agora você gostou. Obrigada. Aí, galera, fiz uma surpresa. Isso aqui, na verdade, eu comprei porque a gente tava precisando, né, amor? Mas eu fiz uma surpresa. Eu não sabia que eu tinha comprado isso aqui, ó. Não. Eu falei, eu vou dar de presente de aniversário pra ela. Consegue pôr aqui? Gente, eu tava doido com uma pulseira dessa. Acho linda, só que ela é muito cara. Mãe, mais estrela. Só que eu uso, eu gosto mais de dourada. Não sei se combina, exato. Então, essa daqui era a maior que tinha, tinha uma menor. Pode trocar. Não, comei grande, não ficou? Então, eu peguei a maior que eu não sabia. É assim mesmo. Tem uma menorzinha, ó. Pai, vem aqui. Mas bonita, olha, gente. Que chique, ó. Agora eu tenho que colocar mais burlok pra ficar bonita. Ela esqueceu de falar a você. Essa panela aqui é uma tonagem. Só pra gente inserir. É uma tonagem. Eu gostei, galera. Você que escolheu? Galera, espero que ela tenha caído aí na surpresa. Gente, quem dá panela, pô, de aniversário? Porque se for presente de casamento? Ó, o Gota foi em cima aí. De aniversário, vai dar pazinho. Então, e deu um maior trabalho pra mim conseguir encontrar isso aqui, velho. Aqui, manela, pra comprar. Mas é lindo esse jogo, hein? E tem um monte de panela, pessoal. Nunca já vi esse jogo com um monte de panela assim, ó. Vou te mostrar agora. Ó. É tampa de vidro, ó. É tampa de vidro. Abre essa daí, pro pessoal ver. Gostou, amor? Agora você gostou, né? Gente, eu acho que tem umas 10 panela aí. Tem bastante mesmo, hein? É. Tem umas 10. Eu vou ajudar minha mãe a abrir. Não, mãe não vai abrir agora. Não vai abrir agora, não, Fih. Deixa eu ir. Não vai abrir agora, não? Você vai comer bolo? Eu quero. Vamos comer um bolo. Eu vou tirar. Eu fui acender esse negócio aqui, queimei minha mão, calma. Ah, deixa eu falar um negócio aí. Pessoal, muito, muito obrigado de coração pelo tanto de mensagem que eu recebi, Thiago. Eu recebi tanta mensagem que eu não dei conta ainda de abrir. Pessoal, muito obrigado mesmo, de coração. Vocês, olha, vocês são demais. Vocês, não tem nem palavra pra descrever. E se vocês quiserem me mandar uma cartinha ainda, mesmo que já passou meu aniversário, manda uma cartinha aí na caixa postal nossa, tá? Que eu vou ficar muito, muito feliz. Me marca lá no Instagram. Pode postar lá no Instagram, me marcar, que uma hora eu vejo. Por mais que demore, porque tem muita mensagem. Nossa, Thiago, eu fiquei até assustado. Tanto de mensagem que eu recebi. Eu falei, nossa... Bastante, né? E olha, galera, hoje é dia 8, dia 8 de novembro, aniversário dela. E estamos aí, ó, fazendo essa festinha. Eita aí, você tomou banho, você arrumou, agora ela vai ficar em casa, vai dormir de boa. Sério? Fechou? Tá bom, aí eu leguei mesmo no presente. Não, mentira, eu vou levar você num restaurante pra gente comer alguma coisa. Nossa, mais ainda? E eu, você, Lucauê, você merece. Você merece. Eu, porque eu sou a princesa. Não é pra tanto também, não. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto